O preço da rouba do boi gordo caiu 6,71% em Rondônia desde meados de dezembro, de acordo com pesquisa da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, a EMATER. Segundo a cotação, na segunda semana de dezembro, a rouba era comercializada por até R$ 268 no Estado. Já na primeira semana de 2021, o valor máximo pago ao produtor rural foi de R$ 250 pela rouba, para o pagamento à vista. O preço médio da rouba no Estado também caiu de R$ 236,75 em meados de dezembro para R$ 231,98 na primeira semana de janeiro. A pesquisa de preços refere-se ao preço médio pago ao produtor, segundo informou a EMATER. O boi gordo à vista em Rondônia está da seguinte forma. Em Alta Floresta, R$ 218,00, Alto Alegre dos Parecis, R$ 239,00, Alvorada do Oeste, R$ 236,40, Ariquemes, R$ 226,05, Cabixi, R$ 230,50, Cacual, R$ 250,00, Chupinguaia, R$ 243,00, Corumbiara, R$ 229,50, Costa Marques, R$ 240,00, Espigão do Oeste, R$ 230,00, Guajaramirim, R$ 235,00, Jaru, R$ 222,00, Jiparaná, R$ 241,00, Machadinho do Oeste, R$ 205,00, Nova Brasilândia, R$ 233,00, Ouro Preto do Oeste, R$ 233,00, Pimenta Bueno, R$ 238,00, Pimenteira do Oeste, R$ 229,00, Porto Velho, R$ 235,00, Rio Crespo, R$ 250,00, Rolim de Moura, não foi divulgado, Santa Luzia, R$ 235,00, e Vale do Anari, R$ 205,00.